Uma história de amor e dedicação. O Instituto Jovino Barreto completa 76 anos de trabalho no Rio Grande do Norte. Trabalho voluntário, o despertar da cidadania, a construção de um novo lar para os idosos a partir da ação de milhares de pessoas que na unidade e solidariedade trazem uma nova realidade para dezenas de idosos do nosso estado. Hoje, o abrigo conta com 50 idosos e eles precisam da sua ajuda. Faça parte desse time solidário e contribua com o Jovino Barreto. Vamos escrever juntos essa história de doação e solidariedade. Sua doação escreve nossa história de amor.